Vamos agora pra esse tom de verde, um verde lunar, olha que chique. Decote V, botões frontais não funcionais, manga balonê, cintura bem marcada com lastex, temos bolsos, ele é forrado e uma viscose high-on com toque de seda. Demais, né Brasil? Demise nesse tom de rosa, com botões frontais funcionais, e agora eu trouxe com a própria faixa que acompanha, que é uma faixa assim. Ele tem bolso, olha o caimento dessa peça no corpo, gente, que incrível, olha que lindo. Esse vestido, ele tem um toque de seda e ele é numa viscose high-on, aquela peça pra você usar em várias ocasiões. Agora pra esse conjunto, numa viscolinha, a blusa, gente, finalizada com um elástico pra deixar você usar por fora e parecer um blusezinho, bolso, uma fenda frontal e listras na vertical que te dão uma alongada, olha que lindo que ficou no corpo. Bom dia pra Deus! Você já viu onde eu cheguei, né? Nessa loja linda, a Helps Chique. E eu amo, você ama, todo mundo ama, né? Looks incríveis do 38 até o 48, algumas peças até o 50. Ela envia pra todo o Brasil, está com lançamento, coleção nova, coleção Butterfly. Chique, né? A gente ama! E vamos começar já com esse look incrível. Olha isso! Que coisa mais linda! Forrado com o decido nobre, com uma cinturão chiquérrima, né? Pra agora já pra festa, pra gente ficar ainda mais linda. Cintura marcada pra ficar bem romântico, mão lasté e dá mais vestibilidade. Decote bem sutil, deixando a gente modesta, mas mostrando um pouco de pele pra alongar. Essa é a manga bufante, olha que charme! Bem estruturada, as finalidades são incríveis. Tem bolsos, olha que chiquérrimo que tá. Bolso que a gente ama, que já é marca registrada aqui da... Conjunto da Alexandra, um conjunto fresco, um floral incrível pra esse verão. E ele é forrado num descolinho, cintura marcada num asteque, super charmoso, né? Esse conjunto é um vestido de alça com lecote transpassado. E acompanha essa camisa super charmosa, que eu amarrei pra trás pra mostrar essa proposta. Porque é um vestido, gente, um vestido é um conjunto super versátil que vocês vão usar e avisar da criatividade. Eu usei o P, tem quatro variantes incríveis que eu vou mostrando aqui pra vocês. Descolhinho nesse vestido de alcinha transpassado, com a cintura bem marcada. E ele acompanha essa camisa que você pode fazer sobreposição. Você pode usar ele sozinho, você pode usar a camisa com uma outra saia, você pode colocar aqui por baixo uma basiquinha branca e tênis. Versatilidade é por aqui, né, gente? Ele é super elegante, uma estampa diferenciada, tem marias, é forrado. E ele tá à disposição aqui, porque hoje é lançamento na Help Chic. Vamos agora pra esse look. E eu fiz e cá pra vocês, viscose rayon com toque de seda. Coloquei esse cintinho que deu... A cinturada, ele tem bolso, botões frontais funcionais, olha que caimento impecável. Várias cores, inclusive lançamento hoje dessa tonalidade e de mais uma que eu vou mostrar pra vocês já já. Vestido Maria Braga, tá trazendo muito frescor no tecido pra esse verão. Com uma composição com muito algodão, trazendo leveza, olha isso, e muito tecido, né? Help Chic não economiza tecido pra ficar esse movimento e caimento impecável em todos os biotipos. Porrado, cintura marcada, trazendo mais feminilidade, um decote V bem sutil, só pra deixar um pouco de pele, mostrando pra nos alongar. Olha que manga super charmosa, uma manga morcego, bem charmosa, né? Pra dar esse efeito. As costas, é um decote quadrado, lindo, né? Tem variantes dele, cinco variantes incríveis que eu vou mostrar pra você agora. Usei o P e tem até... Pra esse vestido, vestido Desirê, ele tem detalhe de lastex, gente. Manga, balonê, essa manga tem todo o charme e estrutura. É uma viscose rayon com toque de seda e o toque é simplesmente maravilhoso. Bolso, olha que graça essa tonalidade. Aqui a gente tem um coral um pouco mais forte, mas a gente tem um azul. Vem cá, maravilhosa! Olha que lindo o azul. Temos também o pink. Aline, vem mostrar o pink, amada. Ela come, mas ela trabalha de vez em quando, gente. Olha, e temos também esse tom de nude. São essas quatro cores, help. Olha isso. Olha, gente. Entendeu? Ela desfila. Ela é grande. Você viu, né, amiga? Que tá difícil pra nós, né? Olha, gente. Vamos agora pra esse look, que são duas peças e a gente trouxe três propostas diferentes. É uma viscolinha com uma estampa exclusiva aqui da Help, que tem pink, preto e azul. A Rafa foi... É o que, amiga? Tem verde também. Tem verde também. E tem verde também. Depois eu vou mostrar o verde pra vocês que tá pra eu provar. A Rafa fez uma proposta de sobreposição. Olha que graça. Lindo, né, amiga? Arrasou. Eu trouxe ele abertinho com um nozinho. Porque aqui é um look que você pode ir pra um resort também, né, amiga? Um look de culto, um look resort. E você pode usar também na piscina, como uma saidinha, num lugar que for mais quente, né? Sem a parte de cima ou simplesmente, como ela vai fazer agora, mostrando pra vocês, deixando abertinho. Três propostas super bacana nesse look com essas variantes. A Línea arrasou. Ele tem lastex, marias e tá demais. Vamos pra esse vestido que também é lançamento aqui. Olha que graça, gente. Uma peça fluida, super fresquinha, listras, bem colorido na parte de cima. A manga é cortada, né, vazia, então dá esse caimento. O decote é mais princesa e esse elástico que tá super em alta. Trazendo uma cinturinha com lastex também. A gente tem viscolinho na parte de cima e uma viscose de algodão na parte de baixo. Forrado. Três marias. E super elegante pra vocês arrasarem. Vamos agora pra esse preto e branco. Olha que graça, gente. Nesse vestido você tem viscolinho na parte de cima com recorte, bem vazia na manga pra te dar essa leveza. E essa viscose de algodão na parte de baixo. Marias, super fluido, forrado pra vocês arrasarem. Pra usar de rasteirinha, pra usar de sandália. Demais, né? Demise com essa estampa super elegante. Botões frontais super funcionais. Você pode usar aberta, fechada. Ela tem um recorte mais em um na manga. Olha que linda que ficou no corpo. A faixa deixando a cintura bem marcada. Temos bolso. E é pra você arrasar. Pra gente fechar com chave de ouro. Esse provador fashion. Vou com preto e branco, que é um clássico, né? Aqui a gente tem viscolinho num conjunto. Olha, gente. Conjunto, tá vendo? Saia e a blusinha. Agora eu coloquei o elástico pra cima pra parecer um blusê. E olha que lindo. Tem bolso. Ele tem uma fenda frontal também. Vem até o joelho. Duas peças que juntam são sucesso e separadas também. Seja uma revendedora. Clique aqui e receba na sua casa aí os looks da Help Chic. Estilo. Você consegue ficar casual, elegante, romântica. Uma estampa ampla. A cintura marcada te trazendo mais feminilidade. E aqui eu trouxe uma proposta mais elegante. Deixei o colo mais fechado. Olha como ficou lindo. Camisa ficou por dentro. E aqui eu fiz uma sobreposta. E pra finalizar, o provador, eu vou fechar com o jovem de ouro. Eu trouxe um modelo bem romântico, feminino. Um modelo casual, arrumadinho, que a gente gosta de falar. Porque é aquela peça que você consegue, assim, usar no seu dia a dia. Consegue pra um evento mais elegante, né? Você consegue, assim, transitar aquela peça que você usa na ocasião que você quiser. Até porque você comprou, então é seu. Então você usa quando você quiser, né? Mas é uma peça lindíssima, nulinho. É um tecido mais encorpado. É um tecido fresco. Porque tem bastante algodão. Algodão é natural. Então traz esse frescor para o verão e forrar. Nunca sai de moda. É uma estampa super atemporal. E ainda mais essa tonalidade, né? Que tá, assim, super em alta no verão. Depois vem pra alongar uma manga bufante bem estruturada. Lindo demais, né? Forrado, PMG. Eu usei o P. Espero que vocês tenham gostado desse provador. E até a próxima, se Deus. Gente, é assim, né? Você chega na Help Chic e você se transforma numa americana. Porque aqui a coleção é Butterfly. É isso ali? Entendeu? Coleção maravilhosa. Borbolessas lindas. E hoje eu vou mostrar pra vocês tudo aqui. Atacado que manda pra todo o Brasil. Vamos começar esse provador fashion agora. E hoje eu vou mostrar pra vocês. A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Parece o mesmo amor, como o meu coração